Vou começar esse vídeo aqui com a primeira casa que eu vejo aqui com azulejos. São azulejos certamente pintados, não são azulejos industriais, não. Não é feito a toque de caixa, nem feito por economia de escala, não. E essa casa, ela está em frente à matriz, à igreja matriz de São João da Madeira, que é um dos pontos turísticos, ou um dos pontos marcantes da cidade. Ela fica também no alto, um trecho muito bem cuidado. Aqui, jardins, um entorno muito bem cuidado. E aqui, como toda cidade menor, nem precisa ser muito. Onde tem igreja matriz, tem um cemitério da cidade. Aqui, em Portugal, é muito comum isso. Inclusive, lá em Mafamude, eu ainda vou fazer um vídeo para vocês da igreja. Acho que eu fiz um, mas não mostrei exatamente. O que mostra a igreja e atrás da igreja, o cemitério de Mafamude, que é muito perto da minha casa. E já tem um lugar para ficar. Enfim, e aqui nós temos a estátua do Papa João Paulo II. O ano que vem, o Encontro da Juventude Católica vai ser em Portugal. Então, eles estão preparando esse encontro com muita alegria. O Encontro da Juventude Católica, né? E como nós tivemos, se eu não me engano, em 2013. E agora, depois da pandemia, acho que vai ser a primeira versão depois da pandemia do Encontro da Juventude. E, olha, como você tem a vista da cidade. A cidade é muito espalhada. Ah, tem outra edificação com azulejos. E olha que graça em cima. Vila Martins. Você vê que é um... Aqui tem prédios novos, muito maiores, maior número. E os prédios antigos estão em menor número. Isso aí precisa entender, né? Como é que foi a urbanização da cidade de São João da Madeira. Essa igreja é uma igreja de 1884, final do século XIX. Ela está muito bem conservada. Certamente já passou algumas restaurações pela conservação dela. E esse é todo o pátio da Sé, da igreja de São João da Madeira. Ali, como falei, é o cemitério. Ali segue a Karine, olhando, mirando a cidade aqui de cima. Agora eu estou vendo naquela casa que eu mostrei a vocês, a primeira tomada que eu fiz. Tem uma torrezinha de um castelo. Interessante. E ali fica o cemitério. Os vasos são todos de cravo, cravos amarelos. Realmente a igreja está muito bem tratada, a cidade está muito bem tratada. A cidade está investindo também muito em construção. Por isso, os brasileiros estão vindo muito para cá. Tem realmente obra por todos os cantos. Norte, sul, leste e oeste de Portugal. E vou mostrar para vocês aqui a lateral da igreja, com quem vos falo. E terminar esse vídeo aqui mostrando a igreja matriz de São João da Madeira. Tchau. Tchau.